Depois que tô foder comigo, vai lembrar a semana inteira Só uma retada, só uma retada, só uma retada na tua bucada Só uma retada, só uma retada, só uma retada na tua bucada Só uma retada do Thor, na pepequinha dela Só uma retada do Thor, na pepequinha dela Só uma retada, só uma retada, só uma retada na tua bucada Só uma retada, só uma retada, só uma retada na tua bucada Hoje nós come essa puta safada, porque ela depende de nós pra gostar Senta por cima, então vai cavalgando, cuidado pra tu não se apaixonar Vai, vai bandido mal, realiza o meu desejo Vai bandido mal, realiza o meu desejo Me dá a linguada que eu deixo, podendo me achar até na frente do espelho Me dá a linguada que eu deixo, podendo me achar até na frente do espelho Depois que tô foder comigo, vai lembrar a semana inteira Só uma retarda, só uma retarda, só uma retarda na tua buceta Só uma retarda, só uma retarda, só uma retarda na tua buceta Hoje nós come essa puta safada, porque ela depende de nós pra gostar Senta por cima, então vai cavalgando, cuidado pra tu não se apaixonar Vai, vai bandido mal, realiza o meu desejo Vai bandido mal, realiza o meu desejo Me dá a linguada que eu deixo, podendo me achar até na frente do espelho Me dá a linguada que eu deixo, podendo me achar até na frente do espelho Prum, prum, Matheus Ryder, você... Tem babado não, liga, Matheus Ryder, é só meu, tá? A, 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 o seu teu pão careca Tchau, 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 tchau